olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia 168 esse ponto ele é múltiplo de 7 mais dois tá então primeiramente vou fazer aqui 7 7 7 7 7 7 quando chegar lá no final eu acrescento mais duas correntes estas estão aqui para começar vou fazer mais três correntinhas tá então aqui ó 1 2 3 4 5 6 7 aqui na oitava correntinha faço um ponto alto uma correntinha aqui no mesmo lugar um ponto alto uma correntinha no mesmo lugar um ponto alto uma correntinha no mesmo lugar mais um ponto alto tá aqui eu tenho quatro pontos altos separado com uma correntinha ok então aqui eu vou pular 1 2 3 4 5 6 aqui na sétima correntinha correntinha eu vou repetir novamente um ponto alto uma correntinha e aqui mais um ponto alto 4 5 6 aqui na sétima correntinha vou repetir novamente um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto por 123 aqui no quarto um ponto alto eu vou repetir mais uma vez esta carreira tá faço aqui as três correntinha aqui ó vou pular um ponto alto um espaço um ponto alto no próximo espaço eu faço novamente um ponto alto uma correntinha 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 e aqui um ponto alto então aqui no meio do leque eu repito novamente novamente ok então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira aqui no final era para eu fazer um ponto alto aqui ó tá ok mas só que eu vou pular aqui e vou fazer aqui no seguinte sabe por quê porque senão aqui ele fica muito é estranho tá então vai parecer que ele está em excesso aqui e aqui e aqui não vai ficar muito retinho então nesta carreira nessa segunda carreira eu pego na segunda correntinha ok então aqui a terceira carreira eu faço uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no meio do leque vou fazer um ponto alto uma duas três correntinhas aqui entre um leque o outro nesse espaço faço um ponto baixo três correntinhas e fecha um picô com um ponto baixíssimo três correntinhas aqui no meio do leque um ponto alto 3 correntinhas aqui no meio do leque 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 do último ponto faço um ponto baixo então agora é só repetir a primeira carreira faça as três correntinhas viro aqui no ponto alto é onde eu vou fazer o meu leque tá então aqui um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto então aqui no ponto alto eu repito novamente meu leque ok então é só repetir essa carreira e as demais então as demais carreiras vocês podem seguir fazendo normalmente tá só essa primeira mesmo que eu pulo uma correntinha ok se não fica aparecendo que deu uma diminuída aqui né tá bom então é isso até a próxima obrigada beijos